Meus pais estavam apertados em dinheiro. Eles tinham bastante coisas para pagar. O carro, minha escola, as contas de casa. Depois de muito tempo juntando dinheiro, meus pais tiveram a ideia de me levar a um parque de diversões. Pela primeira vez saímos em família para se divertir um pouco, se nos preocuparmos com nossos gastos. Eu tinha 10 anos. Como nossa renda era muito pouca, nós fomos no Play Center, bem quando estava prestes a ser fechado. Mas eu era criança, então tudo parecia mágico. Ver aqueles brinquedos enormes e giratórios, cada um mais psicodélico que o outro, para o mini ícaro, era o máximo. Depois de ter minha mão carimbada na entrada, eu achava que era a pessoa mais importante do mundo inteiro. Isso é louco. Carimbo na mão e o coração na outra. Ou eu ia nos brinquedos mais perigosos, ou eu perdi a maior diversão de minha vida. Pensei. Mesmo vendo todos aqueles brinquedos com várias pessoas gritando, até vomitando na cara umas das outras. Quando eu cheguei no meio do parque, foi quando minha ficha caiu. Ao longe, os brinquedos eram todos legais e divertidos. Mas quando eu cheguei perto, parecia que eu tinha atravessado os portões do inferno. De perto, parecia que os brinquedos eram máquinas de tortura. E os gritos não eram de alegria, mas sim de desespero. Meu pai disse, então filho, vamos num brinquedo perigoso? E eu, na emoção do momento, aceitei, é claro. Nós fomos num bumerangue. Era uma montanha russa que ia e voltava com toda a velocidade para trás. Eu pensei, vai ser supimpa demais. Mas cada vez que a fila diminuía, meu botico fechava mais e mais. Ao chegar na frente da fila, eu estava torcendo para aquela placa de altura ser maior que eu. Mas eu sou azarado. Eu era do tamanho certinho para entrar sozinho. Com o cu trancado e o coração na mão, tomei coragem para entrar no carrinho. Então fechei os olhos. E quando abri, já tinha acabado. Você desmaiou na ida e na volta do carrinho, disse meu pai. Então apenas olhei para ele com uma cara sem expressão alguma e falei, quero ir de novo. Eu senti uma alegria imensurável, pois mesmo eu não aguentando alguns dos brinquedos por puro medo, era a primeira vez num parque de diversões. E também foi uma conquista para mim e para minha família. Pois com tantas dívidas e tão pouco tempo que tínhamos, nós ignoramos todos os nossos problemas e resolvemos tirar um tempo para nos divertirmos juntos. E aí Tchau, tchau.